É o estilhaço da madeira, sexta-feira mó poeira que Deus queira, tudo isso vai mudar Nossa ladeira colorida e panameira, vai ser tipo mel de abelha que é doce mas faz chorar Vai ser skunk na blunt de moto, só visionário, sai grande, distante, nós anda com o estapulário Mente gigante é o implante de quem quer vencer na vida, distante porém confiante que essa roda é de rapaz Vai ser assim, vou comprar 4B no Itaim, encher essa piscina de siok Atento pra quem deseja meu fim, remédio pra comédia e armlock Alma blindada, a vela nublada, sem ninguém escada, não é conto de fada O gênio da lâmpada chegou São três pedindo, casa pros amigos, família sorrindo E o terceiro nós guarda que ainda não precisou Quantas vezes me senti no chão, quantos falsos apertaram minha mão Quantas vezes dobrei meu joelho pedindo pra Deus me dar direção Panameira black igual cartão, fruto da minha dedicação Hoje cês vão me chamar de playboy, mas com razão Meus amigos sabem o quanto eu lutei Minha mãe sabe o quanto eu me esforcei Meu travesseiro sabe o quanto eu sonhei Tô longe de onde eu quero chegar, mais longe ainda de onde eu comecei Vai ser assim, vou comprar 4B no Itaim Enchei essa piscina de serão Atento pra quem deseja meu fim Remédio pra comédia e armlock Nós era 15, virou 5, logo mais só ficou 3 Pra quem quis jogar xadrez, mas caiu no 33 Inveja é whisky escocês, tipo roupa de francês Quando favelado usa cuzão que virou burguês É que eu nem sei falar inglês, mas é língua de sonhador Sempre que eu desço pras gringas, só chego de tradutor Só pra me falar os valores, bugatti, as macerati Quando nós tá jogando sujo, eu nunca fui fã de impasse Jogando que nem Neymar com o pé do Cristiano Ronaldo Tipo Anderson Silva com o muro do José Aldo É porque eu nasci sem asa, mas eu tinha direção Cemitério que mata sonhando em terra meu coração Dá não, hein? Vai ser assim, vou comprar 4B no Itaim Enchei essa piscina de serão Atento pra quem deseja meu fim Remédio pra comédia e armlock Vai ser assim, vou comprar 4B no Itaim Enchei essa piscina de siroque Atento pra quem deseja meu fim Remédio pra comédia e armlock Não tô com a sua pena o Itaim Enchei essa piscina de siroque Atento pra quem deseja meu fim Remédio pra comédia e armlock Diretamente é... Restante Love Fuck Restante Love Fuck É o GM no beat e placando mais um Um brinde pra nós que trabalhou muito esse ano Uns pensa que é boy, outros pensa que eu tô traficando Uma goma pra minha coroa Eu já tô quitando Pra recompensar o tempo que a velhinha vem lutando Olhos revoltado Tão pro lado alto, tão pro lado alto Com os graves na caixa eles tá ficando bravo Uns incomodado tá pousado na nossa vitória Vontade dos fracos é querer nós na derrota E se eu falar o trato de robô que eu comprei Eles vão duvidar e vai falar que eu roubei Trafiquei, mas nunca vão falar que eu conquistei O que eu passei Não deixe eles falando Meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, votos, só te malando As carreta rebaixada, alarme de espada E os graves arregaça Não deixe eles falando Meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, votos, só te malando As carreta rebaixada, alarme de espada E os graves arregaça E se eu falar o tanto de robô que eu comprei Eles vão duvidar e vão falar que eu roubei Trafiquei, mas nunca vão falar o que eu passei O que eu passei O sofrimento pra nós foi escola Todo erro virou disciplina Nós entrava no jogo de sola Caixa d'água pra nós foi piscina Imagina como é que era o clima O asfalto era nosso tapete Desde os oito sonhando na esquina Fugindo de bala sem colete Mas é que a vida tem dessas mirabolância Hoje nós troca de robô e de fragância Um jacaré nós tem pra cada circunstância Tô muito chato, mas é culpa da elegância Não deixe eles falando Meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, votos, só te malando As carreta rebaixada, alarme de espada E os graves arregaça Não deixe eles falando Meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, votos, só te malando As carreta rebaixada, alarme de espada E os graves arregaça Até posso morrer tentando É várias fitas, se eu contar ninguém acredita A senha que nós digita Deixa um castelo no banco Geral cogita que a rima que nós recita Se paté desacredita que toca nos quatro cantos De Lamborghini, com a flaca do ano Nós é vitrine, virgulado no pano Não subestime, eu tô bolando um plano Então sai da frente que o tempo lá tá passando É outro patamar E hoje as na vida é cola Coleção de doze mola Pros favela desfilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória Misturado com a marola Hoje é só fumaça pro ar Deixar o menor lutando por um futuro brilhante Hoje maior eu vejo o som tocando nos falantes Sorriso da minha mãe vale mais que um diamante E as fotos dos menor deixei de quadro na estante Todos mando lupando ao meu redor Hoje tá quase tudo bem Só faltou quem se foi pra tá melhor Nunca vou me render pra ninguém Minha garganta quase deu um nó Quando vi minha mãe chorar no trem Panela vazia mas tinha alegria Hoje a gente vai comer o que tem Escuta o ronco da Jaguar É sinal que tá vindo sócio duplicar Nessa bagaça, turismo de graça Pra ver playboy sem voz e a favela Que vai cantar É outro patamar E hoje as na vida é cola Coleção de doze mola Pros favela desfilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória Misturado com a marola Hoje é só fumaça pro ar Enquanto essa guerra recita é mil fita Nós transita pela zoar de Itaguar Busca pé solinha na pipa é curta e a parar Eu vou puxar só pela rabiola Vai ter que admitir que o cerol da favela é foda Que corta o preconceito Preto também tem respeito Vim lá do gueto e já tô pronto pra voar Traz o dinheiro que hoje eu vou queimar com isqueiro Só acende esse paieiro agora em outro lugar Até posso morrer tentando É várias fitas Se eu contar ninguém acredita A senha que nó digita Deixa um castelo no banco Geral cogita que a rima que nóis recita Se paté desacredita que toca nos quatro cantos De Lamborghini, com a placa do ano Nóis é vitrine, virgulado no pano Não subestime, eu tô bolando um plano Então sai da fete que o tempo lá tá passando É outro patamar Dois dias na vida é cola Coleção de doze mola Pros favela desfilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória Misturado com a marola Hoje é só fumaça por ai Alô MC Lipe Alô Hungria Salve geral Sentiu o general da voz Vem Deus Eu sigo trampando Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando E a grana tá sempre girando Só aceito cash, minha conta bancária mano Ela só anda multiplicando Cê não sabe do meu corte, tá achando que foi fácil Só porque hoje me veio folgando De nove rebaixada, minha corrente cravejada Penso nisso já faz mil anos Não desisto, eu vou seguir trampando Eu nasci, foi pra ser rico, pode acreditar Me abri contar nota de 100 dentro do jaguar Gosta do meu estilo de vídeo, só quer me chupar Eu tô vivendo o avançado e nunca vou parar E ela fala que me ama E para com a deitar na minha cama Quer degustar um pouco da fã Tô ligado que cê quer só não faz drama É uma diabo e não é santa Olha como a bunda ela balança Me pede e bebe E pra fora o lança Eu trouxe daquela Cê sabe que espanca Conta minhas notas Que depois nós transa Eu frio como um gelo E eu só anda me envolvendo com modelo É normal ver os haters em desespero Eles falam mas não pagariam o preço Que eu paguei pra dar onde eu tô Sou moleque sonhador Cheio de nada e não sou do do Hoje eu tô tipo os pacificadores Eu vi dar um olho nessa vida, carai O mundo é pôs forte, levanta e vai Atenção no cão, senão a casa cai Ela vem comigo porque eu sou sagaz Posso te dizer que hoje sinto bem Vários invejosos querem meu mal Só que dois malotes só gondem 100 E falei pra essa puta cê tem no bar E ela acha que me engana Já não quer sair da minha cama Desilude, para de me chamar Mas tirou essa porra da lama E eu sigo trampando Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar, o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando E a grana tá sempre girando Só aceito cash, minha conta bancária, mano Ela só anda multiplicando Cê não sabe do meu corpo, tá achando que foi fácil Só porque hoje me vem fogando De nove rebaixada, minha corrente cravejada Eu penso nisso já faz mil anos Não desisto, eu vou seguir trampando Não olhei nessa vida, carai O mundo é pôs forte, levanta e vai Atenção no cão, se não a casa cai Ela vem comigo porque eu sou sagaz Posso te dizer que hoje sinto bem Vários invejosos querem meu mal Saquei dois malotes, só ganho de 100 E falei pra essa puta cê tem no bar E ela acha que me engana Já não quer sair da minha cama Desilude, para de me chamar Mas tirou essa porra da lama E eu sigo trampando Tô no meu corte, tô fazendo minha grana Tô seguindo meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado quando eu tava só imaginando Onde ia chegar, o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando E a grana tá sempre girando Só aceito cash, minha conta bancária, mano Ela só anda multiplicando Cê não sabe do meu corpo, tá achando que foi fácil Só porque hoje me vem fogando De nave rebaixada, minha corrente cravejada Penso nisso já faz mil anos Não desisto, eu vou seguir trampando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto